Como se foja um cangaceiro? Capítulo 11 Lampião chorou copiosamente a morte do Padre Cícero. Lampião dava festas de meses a fio no sertão. Manejava tão bem uma sanfona como um fuzil. Muitos cangaceiros do bando de Lampião estão espalhados pelo país e tornaram-se homens pacatos e trabalhadores. Volta Seca falou o Diário da Noite da Penitenciária do Estado da Bahia onde se encontra. Aspectos interessantes sobre a vida de Lampião e os homens que fizeram parte do terrível bando que durante muitos anos assolou o Nordeste nos é revelado por esse moço que há 18 anos se encontra encarcerado. Com a palavra, Volta Seca Eu prometi falar ao senhor sobre os dois cangaceiros que eu considerei os mais ferozes e cruéis do bando Gato e Zé Baiano Gato ganhava esse apelido porque de fato era ágil como esse bicho. Era de um fôlego extraordinário e o que mais resistência oferecia nos longos combates que se travavam com a polícia era um homem, como dizem todos, que custava dar o prego. Ele aguentava uma batalha de caba-rabo e como pulava esse homem saltando de obstáculo em obstáculo procurando melhores posições para atacar os volantes. Nós mesmos custávamos a localizá-lo tal era a sua mobilidade não respeitando a salavada de balas que zunia de todos os lados. Enquanto Zé Baiano se destacava mais pela perversidade diante do inimigo em luta ou então vencido ele era de uma imaginação fértil e era a cabeça que inventava os mais terríveis suplícios. Dizia-se mesmo que o sujeito que caísse na mão de Zé Baiano antes de morrer definitivamente passava por uma série de sofrimentos que eram muito piores do que a própria morte. Gato morreu em combate à beira do rio São Francisco e o seu fim trágico abalou profundamente Lampião pois era muito estimado por ele. Enquanto Zé Baiano morreu conforme já disse em reportagem anterior estraçalada a punhal por um grupo de paisanos chefiado por um antigo coiteiro chamado Antônio de Chiquinho. Com a morte de Zé Baiano na falta de Lampião assumia automaticamente o comando Mariano também conhecido pelo apelido de Pernambucano. Era um homem duro, falava pouco, valente como o quê? Olhar de aço e de decisões fulminantes. Era também instrutor do bando e na instrução, meu amigo, ele era zarro e como exigia presteza dos seus comandados. Mariano combatendo, pouco perdi em bravura para Corisco. E muitas vezes que eu me arrastando de posição em posição e reabastecendo os homens em combate de munições e cartuchos via a fisionomia de Mariano nos momentos mais altos da luta. Ele se batia sempre sorridente. É pena. Eu digo terem recebido influências do mal porque esses tipos, Sr. Belier Jr., dariam grandes soldados. Mas quem é que vai discutir as misteriosas ordens do destino? A doença da vista de Lampião Lampião sofreia de vebide em um dos olhos. Não enxergava nada. E não é verdade que ele procurava médicos nas cidades. Apesar da gravidade da moléstia e o muito que a mesma lhe incomodava, Lampião pouco ligava. Era maravilhoso o seu bom humor. Até hoje não posso compreender como uma criatura feroz como ele era de quando em vez se deixava empolgar pela alegria de um sertanejo pacato e ingênuo. Uma das suas manias era organizar bailes nos sertões e festas que duravam meses a fio. E ele mesmo era o tocador de harmônica que aqui na Bahia nós chamamos de sanfona. Poucas pessoas acreditam que o Capitão Virgulino fosse um católico fervoroso. Onde ele soubesse que ia haver missa mesmo que lhe dissesse que o caminho estava patrulhado de volantes ele não perdia de forma alguma. Talvez esse seu sentimento de religião fosse influência da pessoa ou melhor, da única pessoa que ele respeitava no mundo o Padre Cícero do Juazeiro. Padre Cícero também gostava muito do Capitão Virgulino. E lhe digo mais era uma estima de pai para filho. Sim senhor, eu também sou afilhado do Padre Cícero. e posso dizer que o velho sacerdote gostava de nós todos. Quando morreu o Padre Cícero nós não fomos ao enterro porque não soubemos da sua morte. Nem Lampião mesmo teve conhecimento do triste ocorrido. Quando o levaram a notícia ao chefe aqueles homens temperados pela dureza do sertão e afinados na carreira do crime viram lágrimas descerem pelas faces encovadas e escuras do rei do cangaço. Durante muito tempo a tristeza causada pela morte do seu protetor não se afastou da sua fisionomia. Ela se refletia nos seus olhos empanados. Como vivíamos no sertão? Da maneira mais simples e calma desse mundo. À noite quando acampávamos era o nosso passatempo lembrar casos ou então jogar cartas. A cozinha era feita por escala porque não havia um só cangaceiro que não conhecesse os segredos de uma boa panela. As mãos de Maria não criaram calos em companhia de Lampião. E os calos que ela trouxe da companhia do marido perderam-se no sertão. Ela de nada se ocupava a não ser de uma costura ou trabalhos caseiros muito leves. Lampião fazia questão de não estragar os encantos da mulher em trabalhos rudes ou pesados. Ela era muito comunicativa. Em certas épocas brincava muito com a gente e isso não desagradava o capitão. Uma que ele confiava na lealdade dos homens que ele comandava e outra mais importante que ele considerava a fidelidade da mulher com quem vivia. De mês em mês Lampião passava pela cidade onde residia o marido de sua amante. Mas ninguém viu o sapateiro. ou tinha muito bom juízo ou então muito amor à pele. Porque eu tenho certeza que o dia que os seus olhos batessem em Maria ele deixaria de ser sapateiro. Era um homem morto. Quando as mulheres dos cabras engravidavam eram imediatamente levadas para a casa dos pais porque Lampião mesmo dissera que maternidade ambulante não dava jeito no sertão. Depois de nascerem as crianças elas voltavam entregando os bebês para serem criados por outras pessoas ou então por gente da própria família. É, eu sei que um filho de Lampião se acha atualmente no Rio e está sendo criado pelo Tenente Coronel Costinha. E depois que eu fui encarcerado eu nunca mais recebi notícias dos meus antigos companheiros de cangaço. Eu sei que alguns se regeneraram. São homens ordeiros prestativos e de muito gênio. Por que não tiveram esses homens situações como a de hoje antes do cangaço? Bem vê que nem todos nascem com a alma de criminoso. Continua no próximo capítulo. Se você gostou desse vídeo deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia. Imparcialidade e compromisso com a história com a história da. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto